Gostaria de compartilhar o porquê que o bioalinhamento mudou a minha vida. Eu trabalho há alguns anos com outras técnicas e dão sim resultado, mas no espaço e tempo que o bioalinhamento dá uma sessão, fazer o cliente sair e resolucionar os seus conflitos, foi um ano de tratamento, inclusive com psicólogo. E não foram dois, foi uma sessão. O valor que eu recebo hoje é impagável. Em apenas uma sessão você pode transformar 25 anos de dor e de morte. Falei, é isso que eu quero pra mim. E quando eu falo que é em uma sessão, a pessoa fala como que eu passei uma vida dentro de uma patologia, com remédio controlado, em uma sessão de conversinha. Nós nunca tínhamos visto nada parecido. Você vê a pessoa, o cliente entrando de um jeito e ela termina além de sorrindo, às vezes chorando, com alegria emocionada e te dando um abraço. Isso não tem preço. O que ele me apresentou foi justamente a resposta que eu queria. Você vai descobrir a raiz dos seus problemas. Sobre o avionamento, o que eu tenho a dizer? Que foi a coisa mais espetacular que eu descobri.